Omni Financeira de São Bernardo do Campo é assim, se chegou, já tem dois profissionais que vai atender com muito carinho, um atendimento personalizado, aqui você não é só um número, eles vão ver o seu caso e fazer aquele financiamento ideal, não é mesmo, Michelle? Sim, o atendimento é personalizado, o crédito é competitivo, vem pra cá. Vem pra cá, inclusive pra fazer refinanciamento, se tem uma moto, um carro, um caminhão, dá pra refinanciar. Dá, 70% do valor do veículo, você sai com dinheiro na hora. Bacana, né? Ah, e falando em levantar dinheiro, capital de giro, você precisa pra sua empresa? É o seguinte, programa emergencial de acesso ao crédito do BNDES e a Omni tem aqui taxas a partir de 4. Ponto 99 ao mês. Ponto 99 ao mês e só começa a pagar? Daqui 6 meses. Então você levanta o capital de giro, reorganiza a sua vida e a Omni é assim, lembrando que aqui o atendimento é personalizado, vale a pena você conhecer a agência Omni aqui em São Bernardo do Campo, anote o endereço. Rua Príncipe Humberto, 217, Centro São Bernardo do Campo. Telefone? 11-2356-2350 WhatsApp? 9-9256-6368 É o Omni Financeira.